Olá, YouTube! Vamos prosseguir aqui com nossa excursão por El Dourado. A próxima música se chama Sacrifice. Vamos dar play o mais rápido possível, porque eu estou maluco pra terminar de ouvir esse álbum, cara. Vamos lá! Manter a vibe das senhoras do The Mar. Cara, tem tanto elemento nostálgico que fica até difícil de elucidar pra vocês. Mas vamos lá, primeiro esse que me pareceu ser um 7 por 8 A gente pensa em 3.5 3 e mais metade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Me parece um 7 por 8, mas no final ali tem um prolongamento Talvez aconteça um 9 por 8 ali, eu não sei Mas compasses regulares, não só isso Não só as compasses regulares Compasse regular, tá, a música virou prog Não é só isso, meu amigo Existem formas de usar compasses regulares Se você viu o meu react da Alphabet of Me do Reiki Eu explico basicamente a diferença de um bom uso de compasses regulares Que é o uso do Reiki Em comparação com o uso normal, comum Um uso Dream Theater da vida Que os caras botam um monte de compasses regulares Simplesmente porque sim Não que eu esteja criticando o Dream Theater Ou que eles sejam inferiores por isso Não tô comparando aqui Mas eu acho que o Dream Theater usa de uma forma diferente De uma forma natural E aqui soa mais natural Mais na pegada do Reiki Por que eu digo isso? Porque a introdução na marimba Ou no xilofone Chame como preferir que aquele instrumento étnico Que tem, você tem duas baquetas ali Você vai baquetando Esse som aqui, ó Cadê? Me parece um som de marimba Que é um instrumento muito utilizado Em músicas étnicas também Ele já vem nesse compasse regular E essa melodia faz todo sentido nesse andamento Essa é uma melodia que você não consegue transcrever Pra outro andamento Então ela naturalmente veio pra isso Quando você constrói uma melodia Que ela inevitavelmente tem que estar Num andamento específico Ou ela perde a característica principal dela Que é justamente esse ciclo incompleto Eu chamo de ciclo incompleto Porque essa é a sensação que passa pra mim Parece que é um ciclo que foi interrompido E faz com que ele seja um negócio Que tanto, 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 sabe? A gente quer ouvir um final que não tem É... Isso é a alma da música Então o compasse regular está servindo a música Não está sendo usado só pra ser prog Não está sendo usado só pra ser técnico, tá? Então uso excepcional de compasses regulares aqui Já logo na introdução Uma introdução mais sucinta Com guitarras, claro Com todos os elementos que a gente estava esperando Mas dessa vez não teve dois minutos de introdução Como na Senhora de Dermalha Então esses próximos 6 minutos de música Provavelmente vão ser recheados de elementos diferentes Talvez tenha até uma parada técnica aqui no meio Uma coisa mais virtuosa Vamos ver exatamente o que eles fazem Vamos dar uma ouvida no final da introdução Só pra gente recuperar o fio da meada E aí a gente já dá prosseguimento à música Legal Continua com as células sítmicas de 3-3-3 Uh, que acorde legal, hein? What's all that meaning? What's all that screaming? The ocean brings the hell Shadows in the night Strangers from the sea Serpentes are crawling Gods of the north Dark thing, gods of death Legal esses corais, né? Hum, esse acorde é muito interessante, bem... Olha a força do vibrato do Edu aí, cara! Uuuuh! Uh! Piano ali! Cara, eu vou precisar dar uma pausada. Pelo amor de Deus, se você não estiver ouvindo com um bom fone... Cara, as orquestrações de fundo fazendo um caminho melódico descendente aqui são tão fundamentais pra compreensão da música, cara. É interessantíssimo porque existe uma camada melódica principal que é cantada pelo vocalista, no caso do Edu Falaski. E existe uma segunda melodia tão importante quanto, um motivo melódico tão importante quanto, feito pela orquestração de fundo, por instrumentos de corda. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal porque a música tem profundidade. Dependendo de qual elemento você vai focar, você sente ela de uma forma diferente, ela fica mais sombria se você foca na melodia de fundo, né? Como se tivessem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como se tivessem duas perspectivas possíveis, né? No mínimo duas, claro que sempre tem mais. Só que ficam duas muito evidentes, quase que se complementando e ao mesmo tempo batalhando uma contra a outra, né? Porque elas não são necessariamente complementares, elas têm sua característica própria. Isso é foda. E outra coisa que eu gostaria de comentar é... Cara, a gente teve um refrão com os acordes característicos da influência latina e depois aquela bateria percussiva que é característica da música brasileira, né? Então, quer dizer, os elementos brasileiros não foram abandonados aqui, eles continuam desde sempre. Então a gente tem uma mistura muito legal. Essa música também tá com muito mais elemento, digamos, étnico, étnicos do que propriamente a Tenochtitlan, parecida mais com a Sra. Dermart. Continuam nesse caminho e é um caminho que me agrada bastante. Quanto mais coisa étnica, quanto mais coisa ambígua eles colocarem e menos ficarem na parte mais óbvia do power metal, que é movimentos mais tonais, né? Melhor, na minha opinião. Por quê? Porque isso faz com que a música tenha uma data de validade maior. Álbuns que costumam colocar esses elementos tendem a atingir uma maturidade depois de anos. Veja o Holy Land, por exemplo. O Holy Land deve ter gerado muito estranhamento quando saiu e ele é um álbum que o fã, ele ouve, tá legal, mas a tendência é que ele cresça muito e se torne o álbum favorito da pessoa, do Angra, né? O Holy Land que abusa desses elementos. É um álbum que você tem que ouvir várias vezes pra digerir direitinho, porque a combinação que tá ali não é uma combinação natural, não é uma combinação que... E que você consegue simplesmente ouvir uma vez, tá, esse álbum é foda demais, melhor do mundo. Eu acho que não é por aí, né? O progressivo tem muito disso, os elementos étnicos tem muito disso, né? Se você coloca um modalismo esquisito, né? Um mixolídio, às vezes colocando a sétima maior e a sétima menor juntas, né? Dá um conflito, dá uma dissonância, essa dissonância... O seu ouvido precisa entender essa dissonância, é uma informação nova. Ninguém começa, o exemplo que eu sempre dou, ninguém toma café sem açúcar pela primeira vez e fala, meu Deus, que delícia, o melhor sabor. Não tem, não existe, principalmente se for o café torrado do brasileiro, o café pilão, ele é amargo pra cacete, é amargo, não é uma delícia, é amargo. Até o seu paladar se acostumar com o amargor e conseguir entender o sabor do café, aí você vai experimentando outros tipos de café, vai começando a entender o negócio, demora, cara. Não dá pra você ouvir essas harmonias que não são comuns no seu cotidiano e esperar que você goste de primeira, isso é inconcebível, isso é contra a natureza dos próprios sentidos. Assim como o paladar demora pra se desenvolver pra qualquer coisa, comidas apimentadas, como as mexicanas, inclusive, os mexicanos, pros mexicanos é como se fosse doce, eles comem doce e apimentado, pra gente não, não é tão comum. Algumas regiões no Brasil, sim, tem comida mais apimentada, mas no México é a coisa mais comum do mundo, os caras são malucos, mas é porque eles acostumaram o paladar deles com isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que acostumar nossos ouvidos com essas sonoridades que às vezes podem parecer muito dissonantes, muito distantes, os acordes parecem que não se relacionam a princípio, mas com o tempo eles tendem a ter uma maturidade, tendem a fazer mais sentido. Eu sinto muito isso nessa sacrifice, não só pelos compasses regulares, não só pelos movimentos harmônicos mais étnicos, mas também pelas transições, pelas escolhas instrumentais e por esses elementos melódicos camuflados que eu omentei pra vocês, as orquestras camufladas aqui, que na mixagem elas estão bem baixas, bem sorrateiras, mas eu gosto disso. Eu gosto disso porque são elementos que quando a gente começa a entender a música, que aí eles saltam aos olhos, eu acho que ouvindo umas 3, 4 vezes isso aqui vai crescer muitíssimo, cara. Isso aqui é crescimento exponencial. Vamos dar play e vamos continuar. Esse acorde Esse movimento já é mais previsível Esse refrão é bem diferente, né? Voltamos com os elementos do Quetzalcoatl, hein? O bichão tá nervoso Olha o bicho vindo, cara Uh, groove! Mete o groove mesmo, coloca aí Ah, legal isso aí, bem dente, né? Influências do dente aí, cara Subiu o tom Ah, essa harmonia é bem dissonante Batendo no centro do Raid, o Aquiles, eu gosto muito desse som Aí tá o solo melódico que vocês queriam, pessoal Ah, cara Muito legal Solo do jogão A mudança de timbre entrega muito, cara Legal também Bem que coloreiro esse momento, hein? Esse segundo acorde Meu Deus Mudou o ciclo das quintas Aí volta pro mesmo primeiro acorde Aí desce Essa descida é bem natural Não pausou agora? Legal Ele ampliou o refrão não fazendo a pausa dessa vez Duas vezes Mesma descida de antes Mesma descida de antes É de estragudo Finalmente pausou agora Voltamos pro 7x8 Cara, essa música Ela tem muita coisa E é uma música que vai demorar um pouquinho pra amadurecer O solo, ele tem um momento de feeling ali Mas depois, logo depois, tem uns semitons ali Umas jogadas com segundas menores Que não costuma agradar de primeira Mas eu gostei muito das seleções melódicas desse solo Mais do que nas Senhores del Mar Minha opinião pessoal Outra coisa que me agradou bastante Foram justamente os elementos étnicos Não só a parte orquestrada O som de chuva A marimba ali no começo Mas com certeza as progressões harmônicas Que não são comuns É o segundo acorde do refrão Completamente fora O segundo acorde do refrão Não faz sentido Numa lógica tonal Numa acorde de empréstimo Acorde que vem de algum outro lugar E aí, como eu sempre falo pra vocês A teoria musical Quando tenta entender coisas Que não são necessariamente Que não seguem necessariamente A lógica ocidental de composição Eu acho que ela peca muito A teoria é limitante Ela é limitada, na verdade Ela não vai nos dar as respostas Então nem adianta Quer dizer, adianta Tentar entender ali Tentar replicar e tal Eu acho que é um esforço válido Mas vai um pouco além disso, sabe Ficar só nisso Acho que não vai resolver O problema que a gente tem inicialmente Que é a sensação Que é o que ela quer passar Pra quem tá ouvindo a música Então é uma música muito legal Com um bom uso de orquestrações, cara Muito bom uso mesmo Uma coisa que me agradou Foram solos diferentes Solos com tudo que você pode querer De um solo de guitarra Todos eles foram muito bons E a música é muito boa Mas é uma música que Como eu disse pra vocês Exige um tempo De maturação Eu não sei se esse álbum Vai seguir essas lógicas métricas Do progressivo 7 por 8 9 por 8 15 por 16 13 por 8 Que são comuns no prog Mas se vier que seja bem-vindas Porque eu particularmente gosto muito São elementos que fazem com que a primeira ouvida Seja um pouco esquisita A gente se sente um pouco perdido Mas com o tempo a gente vai entendendo E entrando no groove E essa música também teve um trecho De gente extremamente groovado, cara Mistura ali de pantera com gente, cara Que isso É o tipo de coisa que eu gosto de ouvir A guitarra fazendo O Symphony X tem muito disso De groove É uma banda de metal progressivo Com elementos de power metal E que tem muito groove Porque o Michael Rommel É um gênio É um monstro da guitarra E eu senti um pouquinho disso nessa música O que me agrada bastante O que me deixa feliz Não só as harmonias diferenciadas Sem acordes óbvios Sem acordes muito tonais Tudo de bom aqui Tudo de bom E essa música também não é tão Rápida no sentido Tão Como as outras que a gente ouviu Tem o Notchitlan Que foi o single E as Senhoras Dermar Que são muito, muito pedal duplo Essa aqui é um pouco mais Pé no chão nesse sentido Coisa que também Costuma me agradar mais Porque dá mais espaço pro groove Dá mais espaço pra microritmia Certas coisas que Eu acho que agregam muito A experiência de ouvir a música Então é isso Por enquanto Gostei bastante dessa música Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de comentar E deixar aí a opinião de vocês Valeu e até a próxima